Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, a graça de um coração aberto, disposto a ouvir a Palavra de Deus que será proclamada e meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Palavra de Deus que hoje nós queremos meditar está lá no livro do Ato dos Apóstolos. No capítulo 16, versículos de 13 a 15. Vamos ouvir a Palavra que será proclamada. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de Púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Neste trecho do livro do Ato dos Apóstolos que nós ouvimos, há o relato do encontro entre Paulo e Lídia. Uma mulher comerciante que aceitou a palavra de Paulo. Melhor dizendo, aceitou a palavra de Deus proclamada por Paulo. Veja, ela era uma mulher que acreditava. Acreditava em Deus, escutava com atenção aquilo que o apóstolo estava dizendo, aquilo que ele proclamava. E porque escutava com atenção, porque acreditava no Senhor, porque queria, estava sedenta por este Deus. A palavra vai dizer para nós que o Senhor abriu o seu coração. Veja, o primeiro passo para que a palavra de Deus faça sentido para nós, é querer. Eu preciso querer ouvir esta palavra. Eu preciso querer escutar aquilo que Deus tem para me falar. Deus sempre tem algo, Deus sempre tem uma palavra de vida, de esperança, de força, de sabedoria para nós. A única coisa que pode impedir que a nossa vida ganhe sentido em Deus, é um coração fechado a esta palavra. É um coração que não aceita a palavra do Senhor, que acha que o anúncio da palavra de Deus, que acha que a pregação de Deus não tem valor, não tem importância. Muitas pessoas desprezaram aquilo que Paulo tinha a dizer, mas Lídia, Lídia estava atenta à pregação. Escutava com atenção aquilo que o apóstolo falava, e por isso Deus abriu o seu coração, para que ela aceitasse as palavras de Paulo. Meu irmão, minha irmã, não importa tanto quem é que está falando, não importa tanto qual é a qualidade daquele que prega, não importa se ele usa da boa oratória, se ele fala de forma acelerada, ou se ele vai medindo as palavras, o que importa é que eu tenha um coração aberto à palavra do Senhor. Quando se tem um coração aberto àquilo que Deus tem para mim, aquele que está pregando pode simplesmente dizer que Deus me ama, que Deus te ama, e isto vai fazer toda a diferença na tua vida. Agora, se você tem um coração aberto à palavra de Deus, a pessoa pode ficar horas e horas falando com você, que ela nunca vai te convencer, porque num coração de pedra, a palavra de Deus não entra. Deus não entra num coração fechado, porque Ele não arromba nenhuma porta. Deus pede licença para entrar na nossa vida, na nossa família, no nosso coração. E a gente somente vai aceitar a palavra de Deus se a gente quiser, se eu tiver a disposição interior de ouvi-la. Quando você vai para a Santa Missa, quando você está ouvindo uma pregação, quando você está no grupo de oração, quando você está em algum encontro da igreja, e antes de chegar, antes de ir àquele local, você se coloca da seguinte maneira. O que é que Deus tem para mim hoje? Qual é a palavra que Deus vai me dar neste momento de oração? Aí você tem uma disposição à escuta da palavra. Aí Deus abre o seu coração para esta palavra, como abriu o coração de Lídia para as palavras de Paulo. Meu irmão, minha irmã, talvez o que falte muitas vezes para nós, o que falta muitas vezes para nós, é esta disposição. O que Deus tem para mim hoje? Quando você acorda, quando você faz sua oração, quando você ouve o programa Palavra de Deus Meditada, você se coloca a ouvir este programa com a seguinte indagação, o que Deus tem para mim no dia de hoje? Isto cabe a cada um de nós. Cabe a você, cabe a mim ter esta disposição para Deus, para ouvir a sua palavra. Lídia tinha tanta disposição que Deus abriu-lhe o coração e ela aceitou as palavras de Paulo. E ela foi batizada com toda a sua família. Ou seja, a graça foi derramada na casa de Lídia. Talvez só esteja faltando isto para que a graça aconteça na tua vida. Para que a graça seja percebida e vivenciada na tua casa. Talvez só esteja faltando você estar disposto, aberto para Deus. No dia de hoje, nós queremos pedir a Deus que conceda a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. O dom de um coração aberto, o dom de um coração disposto à palavra de Deus. Que o nosso bom Deus conceda a você, conceda a sua família este dom do coração disposto, do coração aberto. E que Ele, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça e abençoe você e sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.